Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é Juscel Oliveira e esse não é mais o podcast de entrevistas ou bate-papo. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram cuidadosamente elaboradas para direcionar respostas dos nossos convidados que revelam um passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.juscel. Vamos à mentoria! Estamos aqui hoje com o Fábio Oliveira, ele que é fundador e CEO da SalesFarm, primeira plataforma de gestão e terceirização de times de vendas remotos do Brasil, com mais de 10 mil vendedores na comunidade e centenas de empresas impactadas. Seu profundo conhecimento de metodologias e processos de vendas aliado à experiência única frente de centenas de operações comerciais, tornam o Fábio um dos maiores especialistas em operações de vendas no país. Fundador da Masterdoc, a Tec em 2018 realizou um M&A com a Nibus Software, que tornando-se sócio e Head of Sales, formando uma das maiores operações de Insight Sales do Brasil, hoje conhecida como a Uber das vendas. Fábio também é sócio da Sales SA, empresa de educação para desenvolver gestores, executivos e vendedores. Tem ao seu lado grandes nomes como Thiago Conster e Leonardo Castelo. Seja bem-vindo, Fábio. Imagina, prazer, que honra estar aqui. Eu nem sabia que eu tinha esse currículo todo aí. Cara, foi difícil. Você viu que foi difícil, né? Foi difícil fazer essa leitura biográfica aqui. Bem-vindo, meu irmão. Fábio é um amigo, virou um parceiro, amigo. Ixi, já simbolamos em tanta coisa já, né? Depois conheci junto. Tive a oportunidade de conhecer o Fábio. Já conheci o trabalho dele. Mas tive a oportunidade de me conectar com ele no Sales Club, que foi, pra mim, um melhor curso disparado aí pra quem é gestor. Indispensável. Tem que estar no Sales Club. Sabe que é verdadeiro porque eu faço uma publicidade gratuita, né? Quando é bom, a gente quer que as pessoas vão. E fica aí a minha dica. Quem é gestor? Tem um podcast que eu sei que eu vou gravar com o Sales Club. E eu tenho uma ideia aqui, que eu vou fazer lá. Eu vou pegar uma nota de 100 reais, eu vou queimar. Em pleno podcast, eu vou falar assim. Louco é quem queima dinheiro, não é? E quando você não vai no Sales, você tá queimando dinheiro? Muito bom, muito bom. Eu tive essa ideia. Boa, gostou? Você vai virar com essa ideia. Eu já tô antecipando aqui. Talvez antes de ir pro ar a gente já vai ter gravado. Galera, pô, o prazer é meu estar aqui. Eu costumo falar que, cara, esse lance de energia, eu não acredito muito nisso, né? E, pô, a energia de vocês é animal. Falei isso com o Juscel, com vocês ali nos bastidores, né? E, cara, pra mim é uma honra mesmo, assim. Eu acho que tá perto de gente boa, sempre sai coisa boa, né? Você vai assim, consa, e a gente fala muito isso, né? Eu, Léo e consa, a gente quando faz negócio, faz assim, cara, é gente boa, é gente nossa, né? E é bom, obviamente. Traz, vamos fazer junto, vai dar certo. Depois a gente descobre o que vai dar certo. Mas a gente sabe o que vai dar certo, né? Então, pô, obrigado pelo convite. Pô, que legal, que isso. A gente que tá honrado. Mas vamos lá, Fábio. Então, assim, pra quem, eu já te conheci um pouco, mas talvez tem muita gente que ainda não te conhece. Conta um pouquinho da tua história aí, pra gente entender de onde veio o Fábio, onde o Fábio tá hoje, pra onde você quer ir. Oxi, tem um pouquinho de história, né, assim. Mas, assim, a história empreendedora, eu vou fazer um corte da história empreendedora, né? Todos nós ali do Sales, eu, o Léo, o Concer, a gente tem uma coisa em comum. A gente veio de vendas, né? Então, assim, eu vim de vendas, né? E, pra mim, vendas, cara, foi uma coisa assim. Eu tinha uma história de vida muito difícil, assim, né? E eu não sou o tipo de cara que fica fazendo apologia à dificuldade, não, sabe? Eu acho que cada um aqui, que tá aqui com a gente, vocês, as pessoas que ouvem a gente, que vão ouvir a gente, cara, tem histórias, mas, se a gente for olhar pras histórias das pessoas, a gente sempre vai ver lições incríveis, aprendizados incríveis. Então, eu tenho certeza que, cara, na vida de muita gente. Mas, às vezes, a vida, Deus, dá a oportunidade da gente compartilhar a nossa e poder impactar a vida de algumas pessoas, né? Então, cara, eu me sinto privilegiado cada vez que eu posso compartilhar a minha história, né? Porque eu acho que ela conecta com a realidade de muita gente que, num país que a gente, principalmente, vive, passa por muitos desafios, né? Então, assim, eu sou um cara que eu sou órfão de pai vivo, né? Eu fui um cara rejeitado pelo meu pai, né? E eu uso essa expressão, né? Órfão de pai vivo, né? Minha mãe, ela era uma telefonista, com muito orgulho, né? Uma profissão que não existe mais, uma pessoa muito simples. Nasci em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? E, cara, todo o meu sistema familiar, assim, como muitos brasileiros, assim, que nascem aí nos lugares menos privilegiados, cara, tinha tudo pra eu dar errado, né? E por conta de toda essa história de vida, eu era um cara que, na verdade, uma criança, né? Eu era extremamente gago, tímido. extremamente gago, tímido. Pra mim, qualquer pessoa do outro lado da mesa era melhor do que eu. Que isso. Porque de onde eu vim, né? Cara, era a minha realidade. E por que que eu digo que vender salva vidas? Pra mim, vendas salva vidas. Porque eu fui vender ali nos meus 17 anos, porque era a última coisa que eu imaginaria fazer na vida. E, na época, eu comecei com telemarketing. Tem uma história até... Cara, acho que eu nunca contei no Seu Ciclub essa história. Aqui a gente tá tirando cada coisa. Aqui a gente tá tirando cada coisa. Que honra. Mas como é que um gago vai trabalhar de telemarketing? Então, é a história que eu ia contar agora. Você vai contar agora. Curiosa. Na verdade, é o seguinte. Imagina, cara, eu tenho ali 15, 16 anos. Eu tô na recepção da igreja que eu trabalhava na época. E aí, cara, tocava o telefone, eu tinha que atender. E desgraça pra mim era atender telefone, porque o alô não saía nem que eu, nem por toda a fé que eu tivesse. Nossa! Eu até blasfemava nessa hora. Atender telefone não faz parte do meu... da minha relação contigo aqui. Então, porra, ficava... Cara, falar alô pra um gago era um desafio. Porque do outro lado tem alguém te cobrando, né? Alô, alô, alô! E aí, porra... Cara, isso é travável, eu não conseguia falar alô. Gago mesmo, muito gago. E aí, cara, eu não sei da onde eu tirei, porque na época eu não tinha... Pô, imagina isso, eu tinha 16 anos, eu tô com 18 anos. Cara, eu tô com 38 anos agora. Então, pô, não tinha Google, não tinha smartphone, não tinha nada disso, nem telefone a gente tinha, né? E aí, cara, eu não sei da onde eu tirei isso, mas eu fui entender por que que o gago gagueja assim, né? Acho que foi, cara, eu tinha essa coisa de ser autodidata, de ser... Falei, cara, porque quando você vai falar, o cérebro manda o comando pra produzir o fonema. E o problema do gago é que ele pensa mais rápido do que o cérebro consegue produzir o fonema, é a disfunção vocal ali, né? Acha. É. E por que que o gago quando canta não gagueja? Porque tem um ritmo pré-estabelecido. Cara, não me pergunta de onde eu tirei isso, mas eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, pô, se o gago quando canta não gagueja, então eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu, cara, juro pra vocês, eu pegava o telefone e, sei lá, tocava... Alô, tô ligando o Brasil. Se eu disse que não sabia se alô... Só de brincadeira. Cara... É que não tinha o estando de chororau na época, né? Não ia ajudar. Alô, tô ligando o Brasil. Pois é, meu irmão, aí, cara, eu cantava e atendia. O pior que a pessoa que tava do outro lado, ela ouvia, né? Que tinha o que eu tava cantando ali, né? Que doideira, velho. Aí eu comecei a se ver, pô, peraí. Já que eu não preciso cantar, eu posso pensar na música e aí eu ia. O telefone tocava. Isso era você criando um playbook pra gago. É. Aí você entende de onde vem. Aí eu ficava... Alô? Que loucura, velho. E aí, cara, eu fui nesse sistema, eu comecei, assim, a melhorar, a trabalhar isso, eu trabalhando comigo mesmo. Depois eu fui na fono, etc, né, e tal. Agora, depois de velho, quando começou as palestras e tudo mais, ela falou, cara, você fez um processo terapêutico sozinho, com você mesmo, né? Assim, e eu não tinha a mínima consciência disso. E aí o trabalho com telemarketing veio por uma crença que eu comecei a desenvolver e eu comecei a tomar consciência dela um pouco depois, mas ali começou. Foi assim, cara, se isso é muito difícil pra mim, então eu vou fazer. Porque, cara, se é muito difícil, provavelmente eu enfrentando esse desafio, eu indo de encontro essa dificuldade, cara, isso vai me ajudar a melhorar em alguma coisa. Então, eu não esperava que desse certo, eu não esperava que, eu esperava que pelo menos eu fosse melhorar em algo se eu fosse encarar esse desafio. Cara, fui pedir emprego lá de telemarketing com 17 anos, 16 anos, eu não sei quem é mais maluco se eu, gago, querendo trabalhar com telemarketing ou quem me contratou. Loucura! O maior fato é que me contrataram e eu virei supervisor da parada. Olha isso! Não, foi tão bom o trabalho que você virou supervisor. Cara, eu virei supervisor da parada, ou seja, eu ainda era gago, eu ainda gaguejava quando falava, mas de algum jeito na hora de falar no telefone ali, não sei se vocês vão lembrar, aí vocês são de uma geração um pouquinho mais nova, mas quando você comprava antigamente com chefe... Por que mais nova? Eu tenho 37 anos. Ah, então tá velho. Tá 38, olha só. Ah, caramba. Não só você que é nova. Não. É. Cara, eu tinha, eu não sei se vocês lembram, quando você ia comprar com cheque, que pediam ali os dados pra pegar o Nada Consta. Lembra disso? Não sei se tinha lá. Sim. Então, eu era o carinha do Nada Consta por detrás, né? Enfim, e aí, cara, eu sei lá, eu sentava lá, eu ligava uma chave e eu conseguia, cara, atender o telefone, falar e desembolar e tal e foi, né? E aí, bom, esse foi o primeiro momento, assim, né? É um ponto de inflexão, digamos assim, né? E aí eu falei, cara, esse negócio de me desafiar é legal. Porque, porra, cada vez que eu me desafio, esse desafio me faz crescer. E aí, foi nesse mesmo período com 17 anos, eu pensei em vendas. Eu falei, cara, eu vou vender. Porque vendas era a última coisa que eu imaginaria fazer na vida, assim. Cara, eu podia imaginar qualquer coisa, menos vender. Porra, eu mal falava, então imagina isso. e aí eu lembro que eu fui, cara, profissionalmente... Parece até que vendas é a percepção que eu tenho, né? A gente tava falando com o Concer agora há pouco também, que gravou com a gente. Parece até que vendas é quando tudo dá errado, vai pra vendas. e deveria, de repente, se é a profissão que eu acho que você vai falar isso, a melhor profissão pra você ascender de classe social deveria ser a primeira, né? Cara, o que que eu acho? Assim, se você para pra pensar, eu vou fazer uma pergunta aqui. O que que é ser um vendedor profissional? Talvez, se a gente for falar aqui cada um vai ter uma opinião diferente. E pra quem tá ouvindo, talvez, se você pensar mesmo assim, sou um vendedor profissional, esse cara tem que ter, essa pessoa tem que ter o que? Ela tem que ter ser especialista em inteligência emocional, não tem como ser vendedor profissional sem ser especialista em inteligência emocional, mas mesmo. Total. Saber, cara, levar vários nãos e segurar onda, cara, filho tá doente em casa, mas eu vou lá, falo com entusiasmo com o cliente como se nada tivesse acontecido, tem que ter inteligência emocional pra ser vendedor profissional. Ah, um programador não passa pela mesma coisa? Cara, até passa, mas ele trabalha quase 24 horas por dia na frente de um computador, não de um ser humano. Impacta, obviamente impacta, mas a gente não tem resultado em venda se eu não transmitir algo bom. Então, esse autocontrole pra, cara, não permitir que os fatores nem internos nem externos abalem o teu estado de espírito pra você conseguir fazer o que você tem que fazer. Porque o estado de espírito é a ferramenta de um vendedor. Saber manutenir e blindar esse estado de espírito é uma técnica que eu desenvolvo. Então, o nível de vivência sobre a inteligência emocional de alguém que é profissional em vendas, vendas proporciona uma dinâmica pra isso completamente diferente do que outras profissões. Eu chamo isso de musculatura. Você, se, cara, fizer natação, você desenvolve uma musculatura pra aquilo. Se fizer jiu-jitsu, você desenvolve. um médico, por exemplo, que trabalha numa UTI, o cara que é intensivista, que chama, né? Ele desenvolve uma musculatura emocional pra ver paciente morrendo todos os dias. Não é qualquer um que consegue lidar com isso. E o vendedor desenvolve a sua própria musculatura emocional. Então, cara, falando só de inteligência emocional, e o que que isso de desenvolvido não traz na vida de uma pessoa em todas as outras áreas da vida? É verdade. Agora, se a gente for listar, que me vem aqui agora rápido, resiliência. Porra. Persuasão. Total. Comunicação. Comunicação no sentido amplo. Não é saber se comunicar. É escutativa, é empatia, é, cara, é rapor, é uma série de coisas. Cara, e por aí vai. A lista é imensa. É verdade. Então, pra mim, vendas proporciona uma dinâmica na vida de quem mergulha nisso cara, a pessoa se torna uma pessoa melhor. Ela evolui. Então, acho que passa por isso, sabe? Então, deveria ser muito valorizado por isso, né? Mas acaba que, cara, a gente vive ainda dentro de umas caixinhas, né? Onde, cara, eu, faz parte da minha história, por exemplo, eu não me formei em nada oficialmente. Eu fiz, cara, mais de 100 cursos, vários fora do Brasil, porque eu queria fazer coisas voltadas a autoconhecimento, etc. Mas não me formei em nada. comecei psicologia, parei, comecei, porque desde 17, 20 anos empreendendo, cara, comecei muito cedo, depois eu volto a fita aí pra chegar até lá, e assim, me sentia mal durante muitos anos da minha vida por isso, pô, mas eu não sou formado em nada. E aí, pra muita gente é assim, pô, você é só um vendedor. Aham. E, cara, pra mim, cada vez que alguém subestima vendas, cada vez que alguém falava pra mim, pô, mas você é só um vendedor, pô, me sentia assim, tão menosprezado, tão diminuído, porra, como assim? Eu sei tudo o que eu faço. E aí, porra, eu já tinha empresa, mas eu era só vendedor. Depois eu tinha, cara, cento e poucos funcionários, eu era só vendedor. Aí eu vendi minha empresa por 10 milhões e fui pra dentro, mas eu continuo sendo só vendedor. E quer saber? Eu sou só vendedor mesmo, e dane-se. Se ser vendedor é isso, é fazer isso tudo. Eu sou só um vendedor mesmo, e dane-se, assim, sabe? Mas, muito do que eu fiz até aqui, que você contou, Seus Farm e tudo, acho que nasce, galera, até pra, desse, dessa, dessa insurgência, sabe? Dessa revolta, assim, sabe? Cara, eu quero provar que vendas é muito mais do que as pessoas acreditam. Eu quero provar que o vendedor, cara, tem um papel muito mais relevante do que as pessoas enxergam que tem. Eu quero valorizar o papel do vendedor no país. Eu quero que a pessoa bata no peito e diga o que o conser, né, cara, eu tenho orgulho de ser vendedor, sabe? Então, muito do que eu faço, muito do que me move, é esse propósito, sabe? Cara, levar vendas como uma ferramenta, eu acredito que vendas é o meio mais acessível e democrático pra mudar a vida. Fala isso na palestra, né? Fala. Eu acredito real, né? Cada vez que eu vejo alguém no Uber, nenhum demérito no Uber. Mas, cara, é muito mais insalubre. O cara tem que, muitas vezes, alugar um carro, tá na rua, exposto ao acidente, ou ele poderia estar em casa com a internet, ganhando dinheiro, vendendo, se relacionando, conhecendo pessoas. Pra mim, faz muito mais sentido, né? E por aí vai. Que legal. Que analogia. Muito boa. E aí, depois do tempo de telemarketing? Cara, então, aí eu comecei a pensar em vendas, como eu tinha dito, falei, cara, eu vou vender, porque é a última coisa que eu imagino fazer na vida. E aí fui vender, na época eu lembro que eu não tinha nem roupa pra vender assim, né? Eu lembro que eu tinha um primo meu que morava assim na rua, né? E tal. E aí ele... Rapaz, você falou a verdade, nessa mesa a gente conta os troços que... A gente conta as coisas meio loucas, né? Eu nunca lembrei disso, contando essa história. Sério? Real, real. Eu tinha um primo que morava assim, Marcelo. Depois eu vou mudar esse podcast pra ele. Legal, legal. Ele me prestava uma... Na verdade ele não me prestava porque ele era meio egoísta na época, sabe? Eu amo ele demais, é meu primo. Amo de paixão, mas na época ele tinha... Sabe aquela pessoa que tem ciúme das coisas assim? Eu lembro que... Mas eu não tinha, eu tinha que me virar, né? Então eu pegava umas camisas dele assim, tipo essa aqui, tal. Ficava que nem um Pajumão que a gente chama lá. Não sei como é que é na terra de vocês, lá no Rio a gente chama de Pajumão, bate bola, né? Ficava que nem um... Enorme, né? Enorme em mim. Ele era... Ele é mais velho, né? Então ele era maior do que eu. Pra tentar ir vender e comecei, cara, ali naquela própria empresa que eu trabalhava com telemarketing, tinha uma área comercial e eu quis me experimentar. Eu tinha 17 anos, então eu trabalhava, se eu não me engano, no turno da tarde e na parte da manhã eu ia vender pra aprender, né? E vendi droga nenhuma, assim. Ali eu vim de droga nenhuma, assim. E aí... Mas ficou essa coisa da venda em mim. E aí, um ano depois disso, eu entrei pra uma empresa de consultoria, pro mercado contábil e jurídico e fui mergulhar, de fato, nesse universo profissional de vendas, né? E aí que a chave virou, de fato, assim. Eu lembro que eu fui trabalhar numa região, que era uma região muito provinciana do Rio de Janeiro, que é a região serrana. Não sei se vocês já ouviram falar de Petrópolis, Teresópolis e tal. E o que eu vendia na época era um produto, assim, que era uma inovação dentro de um mercado muito tradicional, que era o mercado de contadores, advogados e tal. E nessa região serrana do Rio de Janeiro, porra, era mais ainda, porque os caras eram, assim, lugar pequeno, que todo mundo se conhece, que cara, né? E o gerente da empresa que eu fui tinha tentado vender nessa região, conseguiu um cliente nessa região. Tinha um cliente da empresa nessa região. Aí eu fui pra lá em um mês de trabalho, na verdade, uns 45 dias. Fiz 40 contratos. Caramba! Mas eu não tinha nem noção, assim, que eu tinha feito algo, pra mim, normal. Fui lá e vendi. Quando eu voltei pra sede da empresa, eu virei um... O que que você fez? Como é que você fechou? E na época, eu lembro, cara, eu fechava o contrato e era assim, era tipo um talão de pedido, não sei se vocês... Aham, aham. Um talão de pedido. E eu fechava em cheque. Então, sei lá, vendi uma assinatura que era R$ 2.550,00 na época. Eu fazia uma coisa muito legal, até me lembrei agora. E aí, você vai linkando as coisas, né? O preço da assinatura, na verdade, era R$ 1.250,00 por um ano. Todo mundo vendia R$ 1.250,00 por um ano. Falei, cara, não dá. Porque o trabalho que eu tenho, eu não consigo fechar mais de 3, 4 clientes em um dia. Como é que eu escalo isso? Falei, porra, então deixa eu criar um negócio aqui. Falei, cara, então e se eu falar pro cara, como que eu convenço o cara a fazer por dois anos e não um? Porque aí, eu otimizo. Cada cliente que eu for, é como se você tiver que fechar dois. Faz sentido. na minha cabeça, né? Eu sempre tirei essas coisas assim, do nada, assim. Falei, cara, como é que eu faço isso? Então já sei. Eu vou dizer que a assinatura, ela é R$ 2.500,00. R$ 2.500,00, né? R$ 1.250,00, R$ 2.500,00. E aí, que se ele fechar comigo por dois anos, eu dou 50% de desconto no segundo ano. Ou seja, na soma vai dar R$ 1.250,00 por cada ano, que é o valor que eu podia vender. Mas pro cliente, a percepção, é que eu tô dando um desconto pra ele de 50% e pra ele é mais garantido fazer assinatura por dois anos. E aí, cara, eu fechava quase 100% dos meus contratos por dois anos. Ah, você não falava que um ano era R$ 1.250,00? Você falava, olha, se você fechar por dois anos, eu te dou 50%, vai ser R$ 1.250,00 o ano. E a gente tinha liberdade pra vender com maior valor agregado. A gente podia vender mais caro. Entendi. Então, cara, eu falava, era tipo R$ 2.550,00, então por dois anos daria R$ 5.000,00 e pouco, mas eu te dou 50% no segundo ano. Sei lá, é só fazer conta, né? Mas eu dava uma percepção assim, cara, por dois anos você tem mais vantagem e aí faz sentido você fechar por dois anos. Sensacional. Cara, quase 100% dos meus contratos eram de dois anos. Que loucura. E, cara, minha cabeça sempre funcionou assim, né? De, cara, criar coisas, criar formas de escalar o que eu fazia, de fazer mais eficiente, de fazer mais rápido. E aí, porra, os meus contratos, esses 40 contratos, eram assim, quase. E aí, porra, dessa empresa como vendedor, foi quando eu me profissionalizei mesmo, eu virei sócio. Da primeira empresa que eu entrei, assim, de fato, profissionalizado mesmo, assim, né? Trabalhando de maneira profissional. Por quê? Eu era o cara que mais entendia, eu era o cara que tinha maior volume de vendas, e aí, eu comecei a ver necessidades nesses caras e propor criar soluções. Então, a gente começou a criar site pra contador que não tinha na época. Então, imagina, cara, eu tô falando aqui de 2008, 2007, 2007 eu comecei, né? Mas lá pra 2008, 2009. Então, pensa, há 20 anos quase atrás, quase 20 anos, né? 22. Não, dá menos, né? Não dá menos. Ah, é 2008, né? 16 anos. É, não, 16 anos. Ah, tá, sim, sim. Quase 20 e foi exagero. 16 anos atrás, porra, cara, era outro mundo, né? Então, lembra que eu falei, cara, contador não tem site, advogado não tem site. O que eu vou fazer? Cara, vamos criar site. Eu vou pegar e validar o site lá no W3C. Não sei se vocês lembram disso, mas era um validador que você tinha de site. Não. Pra otimizar o site pra mecanismo de busca. Olha isso! Isso em 2016. Quer dizer, isso há 16 anos atrás, lá em 2008. 14, né? Da 14, 2022. Não estamos na matemática aqui, mas é 14. Já tinha umas empresas que vendiam site, mas eu falei assim, cara, eu não vou vender site. Eu vou vender um portal que é otimizado pra mecanismo de busca, porque, cara, daqui por diante, se o cara não estiver bem posicionado, mas isso lá em 2008 eu falava. E aí quando eu chegava pra vender site pros caras, porra, eu vendi, sei lá, mais de 500 sites em menos de um ano, assim, sabe? Então, cara, a cabeça sempre foi desse jeito, né? Aí, cara, e por aí vai. Aí eu criei software lá e aí dessa empresa é que eu tirei a ideia do Masterdoc lá na frente, que é o que tá aí no currículo, né? Ou seja, eu olhei pra esse mercado e assim, então você vê, o que um vendedor, acho que esse é um ponto importante de aprendizado meu, assim. Cara, eu sempre fui menosprezado por ser só um vendedor, né? Mas eu acho que, cara, quem é profissional em vendas, então assim, quando eu digo que é profissional em vendas é um advogado que vende, um contador que vende, um empresário que vende, um qualquer profissional precisa ter vendas como sendo, cara, a sua, seu skill principal. Quando eu tenho essa cabeça, isso muda o jogo. Porque o campo de batalha de vendas, só ele é capaz de me dar uma visão que eu costumo chamar assim de visão disruptiva. Quem olha pra vendas de maneira processual, que tá lá na ponta e consegue entender a dor, a necessidade, a oferta e tal, é alguém capaz de criar coisas que não existem, de trazer uma visão de disrupção. Cara, era tudo site, mas eu boto um validador, chamo de portal, é o mesmo produto, mas eu tenho diferencial naquilo. Isso, pra mim, tem a ver com o tino comercial, com visão comercial, com visão de mercado, com visão estratégica do ponto de vista de crescimento comercial, que muitos empresários não desenvolvem e muita gente não desenvolve, por quê? Porque o cara, ele entendeu que pra criar um negócio tem lugares muito mais nobres ou sexo pra ele sentar, então ele senta na cadeira de, não, eu sou um cara mais financista, então eu gosto mais da parte financeira, eu gosto mais de número, né, vendas, Deus me livre. Não, não, eu gosto mais da parte de produto, eu gosto de criar coisas, eu sou um, quase um professor pardal, né, e tal, e o cara tem um orgulho porque ele cria um produto, não, mas vender, Deus me livre, isso é trabalho pra, né, pra qualquer um ali, então, cara, o que eu mais vejo é empresário sentando nessas posições, né, e, cara, pra mim isso é contra intuitivo, pra mim isso é contra crescimento, você tem, cara, tem várias métricas disso, né, as empresas que saem na frente não é que tem o melhor produto muitas vezes, a gente sabe disso. É verdade. Mas é o cara que, ele foi mais estratégico, ele teve mais visão, ele teve mais visão de disrupção, cara, é a mesma caneca, mas o jeito que eu tô oferecendo, ninguém oferece. Cara, isso é venda, isso é comercial, pode romantizar, pode falar o que quiser, mas é venda, né, então, cara, aí foi assim, depois dessa empresa, quer dizer, eu virei sócio, mas, pô, eu não entendia nada, eu não sabia nem o que que era, nem a, nem a, nem a palavra startup, eu sabia o que era, a palavra, cara, é empreendedorismo, eu nem sabia que eu era empreendedor, eu tava fazendo as coisas acontecerem, né, e aí eu lembro que, olhando pra esse mercado, eu vi uma dor que ninguém tinha visto, que é assim, o Brasil é um país muito, digamos assim, é, um pouquinho complicado, do ponto de vista tributário, né, é, um pouquinho, um pouquinho complicado, né, a Receita Federal, ela é nossa amiga, né, ela nos ajuda muito, né, com o número de obrigações, cara, isso é muito complexo no Brasil, e aí eu vendia pra contador já, e os softwares que existiam, é como se fosse assim, eles faziam o chão de fábrica, mas esse trâmite todo de controle, de imposto, de obrigação, porque, só pra vocês terem aí, pra quem tá ouvindo, até uma relação, as empresas muito grandes no Brasil, tem uma contabilidade dentro da própria empresa, uma contabilidade interna, que a gente chama, os, todo o restante das nove milhões de empresas que tem no Brasil, terceirizam contabilidade, porque é muito complexo, você não consegue, o empresário não consegue dar conta, de cumprir com toda a burocracia, que é a parte contábil, fiscal, de departamento pessoal, aqui no Brasil, então, o escritório de contabilidade tem média ali, mas sem empresas com ele, isso aí conecta, com a história de Masterdog, da Nibo, né, é um pouco disso que a gente fazia, e aí, cara, o que que acontecia? Céu, os escritórios de contabilidade, todos, sem exceção no Brasil, sofriam, quem aqui nunca, quem tá ouvindo aqui nunca, você pagou uma multa, porque o teu contador deixou de gerar alguma coisa? Nossa, quem nunca? Já? Já. Já, 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 então, cara, por quê? Porque é muito complexo, se você imagina, eu tenho 100 empresas pra cuidar, com volume gigantesco de imposto, de obrigação, de um monte de coisa, e não tinha um software que controlava isso, aí vai eu lá, vendedor, olhar pra esse negócio, vamos criar uma solução pra isso, aí criei o primeiro software no Brasil pra esse negócio, ou seja, eu criei um nicho de mercado que não existia, e aí essa foi uma operação, que a gente estruturou, foi um SAIS, né, que a gente chama, que é uma empresa que vende software enquanto serviço pela internet, e aí essa operação foi um dos principais aprendizados pra mim, porque eu tinha time de vendas, até então, presencial, que lá em 2012, 13, eu tirei esse time da rua, e comecei a estruturar o que a gente chama de inside sales, que pra quem tá ouvindo e de repente não conhece, esses nomezinhos em inglês é só pra dificultar um pouco a nossa vida, né, mas na prática é, é a venda interna, né, ao invés do time ir pra rua vender porta a porta, como eu vendia, o time tá dentro do escritório, como a gente tá aqui no estúdio agora gravando, vendendo através da internet, inside sales é resumidamente isso, né, e eu montei isso em 2012, 13, na época não tinham muitas ferramentas, muita coisa, cara, eu estruturei isso, a gente cresceu essa operação, foi Brasil inteiro, até que em 2018 eu vendi essa empresa, né, e aí cara, quando eu vendi foi a primeira vez, na vida que assim, falei, puta cara, como vendedor, né, só vai mudando as coisas que a gente vende, né, eu vendia um monte de coisa e depois eu vendia uma empresa, né, assim, né, e cara, foi um negócio na casa de dezenas de milhões ali, foi bem legal, e eu falei, puta cara, e aí, né, e quando eu fui pra essa empresa como head of sales aí, que na verdade é diretor comercial, né, é, eu falei, cara, legal, cheguei aqui, mas, eu quero mais assim, sabe, mas, porra, eu posso fazer mais assim, eu queria fazer um negócio com mais impacto, e aí, uma história também, que eu nunca contei no Seuss Club. Aí, a segunda, essa, essa eu não contei mesmo, não lembro de ter contado, assim, cara, eu tinha enchido o saco de vendas, sério? Sério? Como assim? Enchiu o saco? Você tinha acabado de fazer um M&A aqui? Enchiu o saco de vendas, e cara, a vida inteira de vendas, vendas me salvou, acho que vocês entenderam aí, quem tá ouvindo, mas, cara, quer saber, a vida inteira esse negócio de vendas, ao longo do caminho até aqui, pô, eu aprendi outras coisas, cara, sei lá, aprendi sobre liderança pra caramba, aprendi sobre gestão, aprendi sobre, puta, sei lá, fazer outra coisa, sabe, chega de vendas. Sério, eu fiquei numa crise comigo mesmo ali, tava numa posição confortável, pô, sócio e red de uma operação gigante, puta pro labor, e tava tranquilo. E aí, falei, cara, mas se eu tiver que fazer um negócio com mais propósito, pra impactar mais pessoas, o que que, o que que de fato, aí veio, venda de novo. Não tem jeito. Falei, cara, o que que eu, através de que eu posso transformar mais vidas? Através de que eu posso impactar mais pessoas? Eu falei, cara, venda, do mesmo jeito que vendas me transformou, cara, me tirou de, cara, um moleque de campo grande, tímido, gago, tinha tudo pra dar errado, pra ser um cara que, porra, tem orgulho da minha história. Cara, quantas pessoas não precisam disso? Eu vou fazer isso com vendas. E aí eu comecei a idealizar o que seria a SalesFarm, que era o Uber de vendas, né? Que era assim, pô, eu vou, esse modelo, essa estruturação de vendas que eu sei que eu consigo fazer, eu posso permitir que as pessoas de casa, trabalhando pela internet, ganhem dinheiro comigo, eu quero criar o Uber de vendas, isso em 2019. então a ideia já era assim, trabalhar à distância, na plataforma que eu vou criar. E aí, só que isso era muito desafiador, em 2019, cara, trabalho remoto, à distância e tal, e aí me veio a pandemia. Olha aí. Aí falou, pronto, agora vai ter que ser mesmo, né? Parecia que eu tava adivinhando, né? É. Cara, essa coisa de ter uma visão na frente, assim, né? A gente já tava idealizando, já tava testando, já tava validando, aí vem a pandemia. Cara, quando veio a pandemia, foi assim, porque não era um troço que eu tinha pressa pra fazer. Sim. Teve que acelerar. Eu tava tranquilo. Cara, quando veio a pandemia, o meu sentimento foi assim, como se fosse um chamado, sacou? Porra, tá todo mundo em casa. Parou, as empresas não vendem, quem vive de vendas tá em casa, não pode vender. E aí eu falei, não, peraí, todo mundo em casa, mas ninguém para. Seus farms, eu vou te dar projeto, eu vou te dar trabalho. E a gente tirou, cara, eu lembro, foi um final de semana, a gente construindo tudo, virado direto, lançando numa live, a Seus farms, no auge da pandemia. Do dia que a gente lançou, eu fiz um ano e meio de live, duas vezes por semana, ininterruptos assim. Caramba. E, cara, histórias assim, do início, tipo, mês três de operação, mulher grávida, que o marido trabalhava, sei lá, com transporte alternativo, aqui em São Paulo. obviamente sem renda, porque fechou tudo, com filho pequeno, viu Seus farms, botamos em projeto. Cara, Seus farms foi literalmente a salvação da vida dessas pessoas. Caramba. Naquele período. Cara, se fosse só por isso, sinceramente, já teria valido a pena. Com certeza. E, e muitas dessas pessoas continuam até hoje com a gente. Esse entrou lá como pré-vendedor, virou, rede hoje de operação, virou, tem muitas histórias. E aí, cara, dali pra frente foram as consequências naturais, né? Pouco menos de, sei lá, seis meses, já estavam em Forbes, pequenas empresas, já estavam assim, coisas já estavam na proporção gigante. Aí vem Seus Club, aí vem toda a história que vocês já sabem. Caramba, hein, Juscel. É, que história, né? Tem história. Que história. Tem história. E a Sales Farming hoje são mais de 10 mil vendedores, né? É, na comunidade, né? O número de vendedores que estão em projetos ativos ganhando dinheiro, ele é bem menor, são centenas de vendedores. Isso é flutuante, né? Por quê? Porque a gente tem um propósito que é assim. Não existe essa quantidade de mão de obra disponível no mercado pra trabalhar em vendas. Aliás, essa é uma coisa que eu penso que nós deveríamos, como empresários, olhar. porque se fala muito, por exemplo, que a área de tecnologia é uma área que tem escassez de profissional. Na vendas também. Talvez até pior. É verdade. Se você pensar do ponto de vista de vendedor profissional que, cara, seja bem capacitado, que tem, também é uma mão de obra escassa. Então, a gente sabia que, desde o início, eu tinha que formar. Então, o que a gente criou? A gente criou uma pegada de, assim, geralmente as empresas, elas contratam pra treinar. Eu faço o processo de recrutamento, seleção, contrato e vou treinar as pessoas que eu contratei. A gente inverteu essa lógica. Eu entendi que eu tinha que criar uma marca, um conceito de comunidade que atraísse as pessoas. Sim. Então, a gente atrai essas pessoas pra seus farms. A gente treina elas. Por isso que a gente trouxe pessoas como Malavota, que, cara, é um grande capacitador de vendas e tal, pra treinar essas pessoas. Então, quem entra na plataforma da Seus Hoje tem diversos treinamentos gratuitos. Na época de pandemia eu criei um treinamento como vender na crise, como é que vando por WhatsApp, como é que não sei o que pra ajudar essa galera. Entendi. E ele é capacitado, então, cara, tem mais de 10 mil pessoas lá que são capacitadas, que estão dentro da comunidade, que recebem os conteúdos e tal. E à medida que elas vão evoluindo, a gente vai pincelando elas pros projetos, né? Elas têm acesso às vagas, elas se candidatam, a gente seleciona, a gente vai alocando as pessoas nos projetos que vão surgindo das empresas que contratam a Seus Farm, entendeu? Então, a Seus Farm, até pro pessoal entender, é terceirizar o time de vendas interno, seria isso? Exato. Ela é uma plataforma de terceirização comercial. Quando eu falo de terceirização comercial, tem uma diferença básica, assim. Uma coisa é terceirizar a venda. O que é terceirizar a venda? Então, cara, você, eu vendo pra você não importa como. Faz a minha venda aí, toma aí, tal, então eu vendo não importa como. Não é o que a gente faz. O que a gente faz é, eu sou a sua operação, só que terceirizada. Então, a Seus Farm monta um time personalizado, de acordo com a tua necessidade, com a tua estrutura. Essa operação, ela pode ser gerida por você ou pode ser gerida pela própria Seus Farm. mas é a sua operação comercial dentro da Seus Farm. Acha, que interessante. E qual que é o ramo de atuação, Fábio, da Seus Farm? Então, a gente não, a gente precisou criar uma definição de perfil de cliente ideal própria. Tá. Por quê? Porque, pro nosso modelo, não é o segmento, não é se a indústria, comércio, serviço, não é necessariamente nem faturamento. A gente, um dos principais itens que me indicam se eu posso pegar uma empresa dessa, é principalmente assim, a margem que essa empresa tem. Tá. Existe um conceito que a gente usa muito de custo de aquisição versus LTV, né? Que seria assim, a quantidade de dinheiro que essa empresa deixa. Quando eu faço uma relação disso, eu vou ter ali uma margem que essa empresa tem com todo o custo de operação, de vendas e marketing, né? Versus o que eu vendo, quanto que de margem eu tenho pra que todo mundo ganhe dinheiro e fique feliz. Então, com essa operação, eu consigo ganhar dinheiro como empresa, pagar bem a Seus Farm, pagar bem o vendedor e tá todo mundo feliz? Então, se essa relação fizer sentido, a gente pode trazer essa operação pra dentro da Seus Farm. Que legal. Então, esse é um dos principais pontos, assim. E lá dentro, hoje, tem, cara, serviço, comércio, indústria, educação, franquia, né? A gente vende as franquias lá da 300. A própria venda do Seus Club é feita pelas Seus Farm. Que legal. cara, tem muitos ramos de negócio fora dentro. Bacana. Muito legal. Agora que a gente entendeu que o Fábio, a história do Fábio, agora vamos explorar esse homem, porque, assim, o que ele tem de conhecimento e não dá pra deixar passar abatido. Vamos falar de processo de vendas. Bora. Quais são os pilares pra implementar uma máquina de vendas dentro de uma empresa? Tenta desenhar pra gente uma linha do tempo, um passo a passo. Vamos lá. primeiro o seguinte, separa quem tá ouvindo aí agora, pô, ouve 30 vezes esse podcast. Primeiro, o que é uma máquina de vendas? Vamos começar por isso, que também talvez tenha um pouco de confusão sobre isso. O que é uma máquina de vendas? Máquina de vendas é um nome popular pra uma operação comercial que ela é autônoma, que ela é previsível. Criar uma receita previsível. É quando eu tenho uma estrutura comercial que ela é, no popular, é uma engrenagem bem montada com pessoas, processos, tecnologias que ela é previsível. Ou seja, eu construo uma verdadeira máquina, eu não gosto nem tanto dessa analogia de máquina assim, porque na verdade, cara, não envolve só ferramentas e processos, envolve pessoas também, né? Perfeito. Então, mas, no sentido disso, Júcel, ou seja, de previsibilidade. Ou seja, você constrói algo que ele para de pé e ele te entrega com previsibilidade, ele te entrega com autonomia o resultado que você precisa. O que é diferente da realidade da maior parte das empresas que comercialmente vivem uma montanha russa. O cara contrata vendedor, achei um bom, eu vendo muito, aí o cara sai, eu perco, eu vendo pouco, uma hora tá lá em cima, outra hora tá cá embaixo, ele não constrói uma estrutura perene que entrega previsibilidade. Então, uma máquina de venda seria isso. Top, show. E aí, quais são os principais pilares, então, pra se construir uma máquina de vendas dentro de um negócio? Eu divido em três níveis. Primeiro, estratégico, depois tático e depois operacional e eu vou falar o que é importante cada um desses. Show? Estratégico primeiro. A primeira coisa de tudo, definição de perfil de cliente ideal. A gente chama isso de, cara, é o teu mapa. Então, dificilmente eu vou ter uma atração comercial se eu não tiver uma estratégia de ataque muito bem estruturada pra um perfil de cliente que eu sei que eu atendo melhor. Traduzindo isso pra realidade, por exemplo, de quem vende produto, de quem é indústria, de quem é varejo, né? Cara, dentro da tua carteira, provavelmente você vai ter uma família de produtos pra um nicho específico de cliente, cara, que vai ser muito mais bem sucedido. E comercialmente, faz sentido você direcionar a tua atração pra aquilo que te traz o melhor resultado. Perfeito. Então, vou dar um exemplo prático. Você pega uma indústria que vende, sei lá, alimento, salgados. Ela vende pra lanchonete. Ela vende pra qualquer lanchonete. Qualquer lanchonete significa que o que eu vendo? Pra lanchonete que tá numa esquina pra lanchonete que tá dentro de um shopping como JK aqui em São Paulo pra lanchonete que tá dentro de uma galeria. Com certeza, um desses vai ter um perfil muito melhor de rentabilidade. Eu preciso descobrir isso. Porque se meu time comercial vende pra tudo que é lanchonete, eu perco uma oportunidade de ganhar mais rápido uma fatia de mercado porque eu tô atirando pra todos os lados. E aí, essa que é a confusão de perfil de cliente ideal que muita gente faz. Mas eu já não defini. É lanchonete. É. Mas existe um olhar mais profundo pra isso. Então, eu fiz uma análise dessa em uma empresa por isso que eu tô trazendo esse case e ele viu que quando ele vendia pra lanchonete dentro de galerias, shoppings ou estabelecimentos, a rentabilidade era três vezes maior que essa lanchonete dava do que qualquer outro modelo. e o esforço que ele fazia pra vender pra esse perfil era infinitamente melhor do que vender pra lanchonete de rua. Caraca. Então, falando sobre lanchonete, né? Você vê, cara, parece que é tudo lanchonete, mas quando você faz uma análise, aí entra outro conceito de como faz essa análise. Como é que a gente descobriu isso dessa lanchonete? A gente faz uma análise, eu já citei aqui antes, de KAK e LTV. Que isso, o que é essa análise de KAK e LTV? Eu vou explicar o que é. KAK é custo de aquisição de cliente. Custo de aquisição de cliente é a relação entre custos de venda com custos de marketing. Eu preciso saber, em primeiro lugar, quanto eu gasto pra trazer cada cliente. Então, soma esse custo de vendas e marketing. Depois eu vou saber quanto de dinheiro que esse cliente me deixa na mesa. Isso se chama lifetime value, ou seja, é a quantidade de dinheiro que ele me deixa ao longo da vida. Ah, se eu vendo uma recorrência, uma assinatura, então é o tempo que ele fica me pagando essa assinatura. Se eu vendo produto pra ele, é a quantidade de compras que ele me faz ao longo, sei lá, de um período de seis meses, de um ano e por aí vai. Se ele compra um imóvel, por exemplo, um corretor, uma imobiliária, tem uma imobiliária ou uma consultora vendo um imóvel. Aí, sei lá, a cada cinco anos, talvez uma vez só. Talvez uma vez só. Pra esse caso, o ciclo é muito longo. Sim. Mas a margem também agregada é muito alta. Mas a margem é muito alta. Mas eu posso entender que, cara, a cada três anos esse cliente faz uma compra. Se eu mantiver uma relação, se eu mantiver ele na carteira, enfim. Então, esse conceito, eu posso aplicar ele de várias formas. Nesse exemplo da Lanchonete, só pra gente seguir uma linha lógica, né? Tá. Cara, eu entrei lá e eles estavam fazendo análise de cara, aquele TV torto e direito. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise de cara, aquele TV por nichos de cliente. E aí, ele começou a fazer... Quando ele fez isso, ele viu imediatamente que um tipo gastava muito menos e dava muito mais dinheiro do que outro. Aí, ele isolou esse cluster. Quem é esse cluster? Cara, são Lanchonetes dentro de estabelecimentos. São assim, assim, assim. E aí, essa visão muda a tua vida comercialmente falando. Por quê? você vai direcionar todas as tuas campanhas, toda a tua força comercial para o melhor perfil. Isso te dá mais velocidade, mais tração, mais retorno. Ah, Fábio, não vou vender pros outros? Você vai vender, mas a tua força de tração vai estar naquilo que você é melhor. Show. Então, esse é outro ponto. E pra fechar isso, cara, eu preciso conhecer as minhas taxas de conversão dentro de uma operação. Isso é uma coisa que estrategicamente faz muita diferença. então, por exemplo, qual é o problema de uma operação? Grande parte das pessoas que estão ouvindo aqui provavelmente vão se identificar com isso. Eu vou fazer uma pergunta pra saber se o que eu tô dizendo faz sentido. Você que tá ouvindo aí agora, até vocês mesmos, assim, vocês têm certeza, referência, que o resultado que você tem hoje na tua operação comercial, ele é um resultado satisfatório? Ou seja, vou repetir a pergunta de outra forma. Que referência você tem pra saber se o que você tá fazendo é bom ou ruim? Legal. Ótima pergunta. É uma ótima pergunta mesmo. Porque é fácil você conhecer aquilo que você tá ganhando. Exato. Agora, o difícil é saber o quanto eu tô deixando de ganhar. Exatamente. Isso daí tem essa pergunta, muito programa de fidelidade, o cara só quer cliente novo, quer cliente novo, ele fala, cara, beleza, quer cliente novo. Ou você sabe quanto você fatura. Mas quanto você deixa de faturar por não ter um programa de retenção? Por exemplo, acho que é mais ou menos isso que você quer dizer, né? É mais ou menos isso, mas trazendo pra onde eu quero chegar. Tá. Eu monto uma empresa, ou quem já tem empresa, etc, sei lá, como vocês, eu tenho a minha operação, eu fiz do meu jeito, mas grande parte dos empresários ou diretores comerciais, digamos assim, até vendedores, não tem uma referência de quais são as conversões desse mercado. Por exemplo, se eu falo do mercado de educação, que é o mercado lá do Sales Club, né? Cara, qual é a taxa de conversão de uma operação de venda de educação dessa? O que que o mercado tem feito de resultado? Então, a falta de referência das suas conversões, ela faz com que você deixe dinheiro na mesa, ou que você deixe de explorar um puta potencial que você tem. De repente, você tem uma conversão absurdamente acima da média. Você tinha que tacar dinheiro nessa operação porque você vai dominar o mercado. Só que você não sabe disso. Então, conhecer minhas conversões, é a chave para eu conseguir direcionar estrategicamente a minha operação. Se a conversão está muito ruim, eu não tenho que queimar rio de dinheiro, eu preciso otimizar ela. E por aí vai. Só isso aqui é um assunto que eu ficaria muito tempo falando sobre isso. Mas, estrategicamente, eu acho que esses são os pontos principais. Esses são os principais pontos da nossa visão para implementar a máquina de vendas. E quais você acha que são os principais, a gente falou dos principais acertos, quais seriam os principais erros que você vê dentro de uma operação comercial, geralmente, nas empresas? Vamos lá. Já entrando agora em nível tático, eu falei um pouco sobre o estratégico. Ah, sim, verdade, verdade. Lembra, no tático, eu vou ter alguns elementos importantes. O primeiro deles é o seguinte, é a estrutura do sistema de remuneração e incentivos. Por isso que o estratégico, assim, só resumindo, porque se eu estiver errado, você primeiro entra com o diagnóstico. Exatamente. Dentro do negócio, primeiro vamos ver, talvez esse não é o melhor modelo, talvez esse não é o teu público, você acha que é teu público ideal, talvez esteja um outro público melhor. Pelo que eu entendi, é uma fase de diagnosticar para você ter mais resultado com menos esforço, vamos dizer assim. Exatamente. Show. Tá, aí vamos para a parte tática. Parte tática. Tem três pontos principais. O primeiro deles é sistema de remuneração. é ver que eu chamo de sistema de remuneração, né? Legal. Cara, quando você monta a tua operação, como você comissiona a tua operação, como você incentiva, não só com campanhas e políticas, mas o teu modelo de remuneração tem que trazer incentivos que direcionem o teu time para onde você quer. Então, eu costumo dizer que remuneração é uma arte aonde você coloca um incentivo no lugar certo. Exemplo prático disso. Canso de ver operações comerciais que, por exemplo, eu preciso de faturamento, mas eu comissiono o meu time pelo número de vendas. Talvez tenha gente aqui ouvindo que faça isso. O que vai acontecer? Se você comissiona pelo número de vendas, o cara não está nem aí para baixar o ticket médio da venda, porque ele não é pago por isso. Ele não ganha por isso. Parece uma coisa simples, né? Sim. Sim, eu estou dando um exemplo simples. Sim. Mas, cara, a maior parte das operações que a gente pega, a gente percebe essa dor. Não existe uma inteligência para desenhar um incentivo de remuneração para onde eu quero. Entendi. Então, essa é uma parte tática mega relevante e mega importante de olhar, porque é um sistema de remuneração bem definido pode ser, cara, uma das principais coisas que vai garantir você ganhar o jogo. Que legal. Que legal. E seria a parte tática, né? É. Um dos elementos, né? Um dos elementos. O outro é, cara, um técnico quando vai... Uma das grandes responsabilidades de um técnico na minha concepção, por exemplo, a escalação de um time, né? Uhum. Com certeza. E vendas funcionam do mesmo jeito. A gente percebe que existe um desconhecimento da maior parte dos empresários, etc., que vão nos seus clubes, né? Eu falo com essa propriedade, assim, todo mês tem evento, todo mês tem gente lá, a gente conversa sobre isso, percebe que existe um desconhecimento disso, que vendas passou por uma especialização, assim como diversas outras áreas passaram por uma especialização. Uhum. Hoje você tem, cara, sei lá, não é minha área, mas tem dentista que é especializado em um dente, né? Uhum. Não é isso? É isso mesmo. Então, em vendas, muita gente desconhece, por exemplo, vou citar aqui, cara, o que é o papel de um SDR, de um pré-vendedor de inbound? O que é o papel de um BDR, de um closer, de um farmer, de um sales ops, de um sales enablement? Existem posições em vendas hoje, por toda a sofisticação, por toda a evolução, que os empresários desconhecem isso. Então, por exemplo, na operação comercial, na hora de escalar, quem aqui está ouvindo, por exemplo, talvez você se identifique que, assim, cara, na operação, o vendedor faz todo o processo comercial. Uhum. Ele prospecto, lead, ele agenda reunião, ele vai lá e faz a venda, ele assovia, chupa a cana, dança a macarena, faz tudo junto. E, cara, isso não é escalável. Uhum. Eu não consigo ter uma operação previsível desse jeito. Uhum. Então, hoje, a gente entende que, por exemplo, para muitas operações, pode fazer sentido você parar uma área de pré-vendas, que cuide só das partes iniciais da venda. Isso é o beabado em side sales. Mas não é a visão e a realidade da maior parte das empresas. E aí, isso vai mais além, né, Júcial? Você ouviu lá no Seus Club, né? Para cada função dessa, tem um perfil ideal. Então, cara, vocês já ouviram falar, não sei, o que é um perfil hunter? Um perfil closer? Um perfil farmer? Quem prospecta cliente não pode ser um closer. Um cara que fecha negócios. Às vezes, dentro da tua operação, ou seja, é um puto insight que pode ajudar muita gente. De repente, você tem um baita closer. O que é um closer? É aquela pessoa que é boa de persuasão. Vai trazer o contrato para dentro. Isso. E eu insisto que esse vendedor prospecte cliente. E ele não tem a mínima paciência para ficar fazendo 100 ligações por dia. E aí, fica todo mundo frustrado. O cara não entrega o bom resultado, a empresa não está satisfeita e a operação não escala. Simplesmente por uma questão de colocar as pessoas nos papéis certos. É o peixe de água doce e água salgada. Exatamente. Dentro de uma área comercial. Cara, esse é um ponto mega relevante da parte tática ali. O problema não está no peixe. Você está colocando ele no ambiente errado, no lugar errado. Eu acho que essa é a referência que fala lá do peixe. O pessoal vai entender porque depois de podcast, com certeza, eles vão para o Sales Club. Sensacional. Sensacional. Entendido. Hunter, close, parque, show. Eu acho que dessa maneira fica até mais fácil o vendedor conseguir organizar a agenda dele. Porque eu acho que é uma dificuldade, pelo menos da grande parte do time comercial, ter essa organização. Então, se existe uma pessoa que faz essas ligações, que organiza, tem uma pessoa que vai cuidar desse cliente, tem uma pessoa que vai fechar esse cliente, eu acho que fica muito mais organizado também. E aí, cara, tem outros elementos da parte de operação, do como fazer ali. Essa aqui não estava na parte tática ou operacional? Parte tática. Tem a operacional ainda, né? Cara, tem mais coisas, né? Estou citando alguns elementos, dá para a gente entrar em tudo aqui. Não, se quiser mais, vai para o Sales Club também, senão nós vamos trazer a imersão aqui para o podcast. Cara, a parte operacional tem algumas coisas que são mega relevantes. Então, por exemplo, a gente percebe que a maior parte dos gestores em geral, e quando eu digo gestores, eu estou falando do dono da empresa que está ouvindo a gente aqui, o próprio gerente de vendas, né? Que é assim, cara, o que eu tenho que olhar? Como que eu controlo minha operação? Como que eu, de fato, consigo ter uma gestão em dia? E aí, cara, tem alguns conceitos que ajudam muito nisso, que são simples, mas que as pessoas geralmente não pensam. Por exemplo, tem uma coisa que eu falo muito, que é gestão em caráter de exceção. Em vendas, numa operação comercial, quanto mais madura, maior a necessidade de gestão por exceção. O que isso quer dizer na prática? Na prática é o seguinte, imagina que eu tenho um time de 10 vendedores, certo? O que todo gestor geralmente faz? Ele quer olhar tudo que todo mundo está fazendo, certo? Certo. Mas está errado. Porque quem olha tudo, não olha nada. não vê nada. Então, vamos supor que cada vendedor tem uma meta de, sei lá, sem ligações. Estou dando um exemplo aqui, tá? Perfeito. Eu quero olhar se todo mundo está fazendo sem ligações. E isso não é sustentável na rotina que a gente vive de um monte de coisa acontecendo dia a dia. O que é gestão em caráter de exceção? Eu preciso estabelecer controles que me permitam fazer assim. Se cada vendedor tem que fazer sem ligações, o que eu quero saber? eu preciso colocar pontos de controle, que é outro conceito que a gente aplica. O que é o ponto de controle? Bom, se no dia ele tem que fazer sem ligações, na metade do dia ele tem que ter quantas ligações? 50. 50. Então, se até a metade do dia ele tiver abaixo de 50 ligações, eu sou avisado. Que legal. O que eu tenho que olhar não é tudo. é o que está deixando de ser feito. Porque o meu principal trabalho como gestor é garantir a execução do que precisa ser feito. Que legal. Se ele fizer o que tem que ser feito, no final de contas o resultado vai vir. E essa é outra coisa contra intuitiva. A maior parte das pessoas não está olhando para isso. Está olhando para a última linha lá que é vender o quanto. Mas eu não controlo o resultado. Controlar o resultado é impossível. Entendido. Eu não controlo o resultado. Eu controlo tudo o que eu faço para chegar no resultado. E eu preciso ser avisado do que está deixando de ser feito. Isso se aplica em tudo. Em tudo. Eu vou até confessar uma coisa aqui. Posso? Agora. Eu detesto rotina. Como assim? Para tudo, Juscel, ele fala de processos e ele detesta rotina. Por que que eu me tornei o cara dos métodos, dos processos de falar coisas que ninguém aplicava em vendas? Porque eu detesto fazer isso. Eu gosto de liderar a gente. Eu entendi que assim, cara, tudo isso, você pode ter o processo mais perfeito possível. Cara, se você não liderar pessoas, a tua operação não vai funcionar. Só que a maior parte das pessoas não lideram porque a operação é tão caótica que não sobra tempo para você liderar pessoas. Então, cara, eu precisava resolver meu problema. Eu me tornei o cara dos processos. Mas eu me tornei esse cara porque eu detesto o processo. Obviamente, eu passei a gostar de resolver essa dor. Mas é assim, cara, como eu crio algo que é autônomo, que escala o meu trabalho de gestão? Então, a gestão é escalável. E eu não faço gestão de pessoas. Eu faço gestão de coisas. As coisas são geridas. Pessoas precisam ser lideradas. Então, cara, qual foi a minha dor? Falei, cara, lembra, eu quero provar que vendas é muito mais do que as pessoas acreditam, né? Então, assim, eu quero criar formas de tornar a gestão escalável para eu ter tempo de liderar e desenvolver pessoas. Caraca. Muito legal. Fábio, RH, sabe contratar vendedor? Terminamos a parte do que a gente ia falar de estratégico, tático, operacional, você deu ali uma ideia do que seria, né? Exato. Show. Vamos, vamos, quero avançar para essa pergunta aqui que eu tenho muita curiosidade. RH, sabe contratar vendedor? É porque é polêmico, eu gosto do assunto que é polêmico e daí tem um shotzinho e bomba, né? A gente já tem poucos haters. É, eu coloquei ele dando uma polêmica aqui. Quando tem hater é um bom indicador. É bom, né? É um bom indicador. A gente mal começou, a gente já tem já. Pô, o que esse cara aí está falando sobre isso? Bom demais. Muito bom. Primeiro hater a gente nunca esquece. É. Mas e aí, RH, sabe contratar vendedor? Na minha visão, RH tradicional não sabe contratar vendedor. Se RH não sabe contratar vendedor, quem deveria ocupar essa cadeira? Vamos lá. tem uma coisa que a gente fala em vendas que é, bom, eu costumo chamar de gestão de talentos, né? Gente, gestão de talentos. Pra mim, o comercial precisa estar inserido no processo de seleção de RH. O que vai acontecer? Uma pessoa de RH que não veio de vendas dificilmente vai ter capacidade de avaliar tecnicamente tanto o perfil de um vendedor como a capacidade dele dentro daquela operação. Eu posso fazer teste psicológico, posso estar dentro de todas as dinâmicas, etc. Mas a maioria das empresas sofre porque não inserem o comercial dentro desse processo. Então, cara, assim, uma dica que eu dou pra quem não tem um RH focado em contratar pra vendas, né? Tá. Cara, dentro do teu processo de contratação, tem que ter uma coisa que a gente chama de roleplay, que é uma técnica de treinamento de simulação, acho que geralmente a gente faz pro vendedor que já tá dentro da operação. Isso aí. O que a gente faz? Eu trago pro processo de contratação. Então, imagina assim, a gente vai vender, eu vou falar aqui do nosso, eu vou vender seus, Tá. Eu vou fazer um processo de seleção pro vendedor. Um dia antes da dinâmica, eu vou mandar um playbook pra esse vendedor um guia da dinâmica que a gente vai fazer e no nosso caso a operação é remota. Então, ele vai fazer esse processo 100% remoto. Ok. E aí, ali eu tenho, por exemplo, se ele for um pré-vendedor, deixa eu pegar o exemplo aqui de um pré-vendedor pra ficar fácil. Pré-vendedor, pra quem não sabe, é o profissional de vendas que faz as primeiras etapas da venda. Então, eu vou dar pra ele quais são os critérios de qualificação da minha operação, ou seja, o que é um lead qualificado? SLA. Se ele nunca ouviu falar nisso, problema, ele vai ter que aplicar isso na dinâmica. Eu vou dar pra ele o que é o produto, o que a gente faz e tal, qual o objetivo daquela dinâmica, que o objetivo é ele agendar uma reunião com o especialista e tal. Eu vou dar pra ele os pincele dentro desse material, porque é uma venda técnica, ele precisa implicar o cliente pra quem não conhece os pincele. É uma metodologia de qualificação pra você diagnosticar melhor as necessidades de um cliente antes de evoluir ele no processo comercial. E aí, eu vou pôr o spin lá. Então, ou seja, tudo que o time de pré-vendas usa de fato na operação, ele vai ter lá na mão dele. Com o objetivo claro da dinâmica, etc. E assim, um dia antes da dinâmica. Por quê? Porque antes dele começar, eu já medi o nível de curiosidade do cara em estudar aquelas coisas que a gente compartilhou, porque quando você faz a dinâmica, você percebe que vem um monte de gente falando um monte de coisa aleatória, porque na verdade ele não se aprofundou no assunto que a gente passou pra ele. Você vai testar a resiliência, a querência do cara, da pessoa, porque, porra, se o cara, de um dia pro outro, eu vou mergulhar, eu vou virar a noite, eu vou estudar aquilo, eu vou chegar lá sabendo aquilo, né? Então você mede curva de aprendizado, porque tem gente que assimila demais de um dia pro outro, tem gente que, porra, não consegue falar nem a língua e tal. Então, olha só a quantidade de coisa que eu já peguei sem nem fazer a entrevista, né? E aí quando a gente faz a dinâmica, como é que a gente conduz isso? Não dá pra deixar o RH sozinho, a menos que ele já tenha aprendido com esse processo. Mas, idealmente, um gestor da operação ou alguém que tenha condições de avaliar tecnicamente o que é um bom trabalho de pré-vendas, entre nessa dinâmica. Pra fazer o quê? Pra fazer um papel do pior cliente possível. Ah, entendi. Do pior cenário. O gestor comercial vai ser o cliente, por exemplo. O gestor ou um vendedor sênior ou envolve o time de vendas nisso. Entendi. Por quê? Porque ele vive o dia a dia. E aí, imagina, a pessoa tá na dinâmica, que ela vai viver o inferno. Ela vai viver o pior cenário possível na contratação. Quando ele viveu o pior cenário, cara, vamos lá, vocês que têm operação, que estão vindo, que têm operação, já devem ter percebido que assim, se imagina, né? Se você fizer isso, qual é a chance de você trazer pra dentro alguém muito mais bem alinhado com a tua realidade? Não, eu tô imaginando já a gente falando assim, já é difícil contratar. E ainda eu vou ter que colocar os candidatos pra fazer isso que ele tá falando, não vou contratar ninguém. É uma pergunta que o pessoal deve estar se fazendo, né? É, e pô, pra isso eu vou trazer uma referência, então. Cara, na Sales Farm a gente aloca 50 posições por mês em média, nós não abrimos mão desse processo. Não, total. 85% das pessoas são reprovadas nessa etapa, e tudo bem. Quanto? 85%. Nossa. Das reprovações são nessa etapa. Meu Deus. Sabe por que, Juscel? E por que que é importante? Cara, vocês acreditam que tem pessoas que são, digamos assim, especialista em entrevista? Ah, sim. Cara, já vem com a receita, assim, a frase pronta. É. E em vendas? Nossa. Você é um vendedor? É. Cara, tem uma frase que eu gosto muito que eu acho que encaixa aqui. O que você é grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Eu não acredito em entrevista mais. Eu não acredito em entrevista mais. Entrevista. Eu hoje, quando faço uma entrevista, na verdade, a minha postura é mais assim. Eu entro, obviamente, você quer saber algumas coisas básicas, mas fora isso, eu falo, cara, que dúvida que você tem? Porque vendas é muito mais sobre o que eu pergunto do que sobre o que eu falo, não é? Uhum. Total. O nível das perguntas que a pessoa me faz me diz muito mais sobre ela do que o nível das respostas. Eu já estou imaginando aqui, Juscel, a gente fazendo assim, amanhã vai ter uma dinâmica. Quero entrar aqui para vendas, vai ter uma dinâmica. E fazer isso daí, colocar a galera no fogo. E isso daí, que se alguém se perguntou assim, tá, mas já está difícil contratar, se eu fizer isso, não vou contratar. Aí eu vou levar lá uma frase que eu me lembro muito bem do Sales, eu lembro, na verdade, várias frases, não existe um bom treinamento que resista a um mau recrutamento. Era isso, né? Exatamente. Então também não adianta você colocar para dentro, porque você não vai conseguir treinar essa pessoa. Cara, testa na prática. Na prática. Escreve na parede da empresa. Aqui é tudo na prática, sabe? Show. Então, e é isso, assim, eu acho que esse lance das perguntas também é muito poderoso. Cara, que dúvidas que você tem? E aí você percebe que tem gente que olhou teu negócio. Pô, qual é o objetivo da empresa? Por que que vocês... Pô, esse cara se interessou pelo negócio. Aí o outro pergunta sabe sobre o quê? Mas, tem tique de refeição? Cara, pela qualidade da pergunta... Sim, já diz muito, né? Já diz muito, né? Total. Bom, assim como o RH não sabe contratar vendedor, gestor pode vender? Esse erro eu cometi e ainda estou cometendo, mas eu não vou cometer mais porque agora eu tenho uma máquina de vendas ao meu lado, no Grupo Elite. Vocês já vão conhecer. Então, Marek, você tem a oportunidade de ser convidado a participar do Grupo Elite, porque pode ser que o negócio vai ficar escasso, chegou uma hora que talvez fale assim, cara, quem conseguiu bem, quem não conseguiu, não sei, mas... E aí? Vamos lá, esse lance do gestão não vende é muito polêmico, né? É muito polêmico. É muito polêmico quando sai e sai lá com a minha foto, essa... Aí o jeito é tudo pra mim, né? Não vende porque sou aqui, sou grande, porque não você ia almofadinha e tal? Um monte de comentário desse pra mim. Vamos lá. quando eu sentei na cadeira de gestão, eu assumi uma responsabilidade que ela é diferente. Quando eu sou vendedor, eu sou responsável pelo meu resultado. Quando eu sou gestor, eu sou responsável pelo resultado dos outros. Inclusive, quando eu desenho um modelo de remuneração pra gestor, vai uma dica aí, tem uma coisa que eu sempre incluo, percentual de time atingindo meta. Porque imagina o seguinte, se eu tenho cinco vendedores no meu time, eu, sei lá, botei uma meta de um milhão. Ok. Cara, eu sempre vou ter 20% ali que é fora da curva. De repente, tem dois vendedores que carregam mais da metade do resultado nas costas. Isso, pra empresa, ok, tá entregando. Mas o gestor não tá sendo um gestor bem sucedido. Porque ele deveria ter uma... ter um incentivo por percentual de time atingindo meta. Porque a meta dele é trabalhar pra que todos performem. Então, nessa linha, o que que eu vejo? Quando a gente fala que gestor não vende, eu vou fazer uma pergunta pra galera se identificar. Quantos gestores que estão aqui ouvindo esse podcast agora que o resultado da tua empresa depende da tua venda? Esse é o problema. Esse é mesmo. Porque se o resultado da tua empresa depende da tua venda, talvez muitos que estejam aqui ouvindo são CEOs. Eu. Significa que o seguinte, você ainda tá na fase de operação que eu desenhei uma escala de fases que a tua operação não para de pé ainda sem você. Isso é perigoso. Por quê? Você não sabe ainda que estrutura você deveria ter de vendas pra entregar exatamente o que você entrega hoje. E quando você tiver essa estrutura, se ela parar de pé, no sentido de assim, pra entregar o que eu entrego hoje, o que que eu deveria ter? E quando eu construí isso, será que essa conta fecha? Uhum. Isso aí. Enquanto eu não descobri isso, eu não tenho um negócio ainda que eu diria escalável, contração, como poderia ser. Então, quem tá nessa posição, qual é o teu desafio? Sair disso o quanto antes. E aí, só pra complementar, vender pra educar, vender pra formar, vender pra transferir teu conhecimento pra que você dê, pra que a operação deixe de depender de você. Isso você pode fazer. Legal. Então, essa é a diferença, sabe? Então, eu tenho que vender? Tem, porque dependendo do nível de maturidade do meu time, eu tenho que descer e executar na prática com ele para educar. Mas a provocação toda é, cara, o resultado não pode depender de mim. Entendi. O cara tá num evento, sei lá, vamos agora imaginar aqui, beleza, o gestor não pode vender, mas tá num evento e ele, e ele, pô, fez uma conexão direta ali e ele já sabe vender, sei lá, a 20 minutos ele vai fazer um pitch e vai fazer uma venda. Esse daí, você não vê problema. Ou ele direciona para o time comercial? Cara, ele pode fazer uma venda, mas idealmente ele tem que fazer com que o time entregue o resultado. Porque senão, cara, é muito fatal assim. Eu posso desenvolver a musculatura do meu time ou eu posso infantilizar meu time. Enquanto o gestor assume essa responsabilidade, o time se apoia nele. Show, show. Eu acho que esse é o perigo, né? Caminhando para o final aqui, mas essa pergunta eu preciso te fazer. Como eu consigo estruturar um treinamento eficiente, de vendas eficiente para o meu time? Lá no Seios a gente aprende que ele tem que ser pautado em três áreas, mindset, comportamentos e a parte técnica. Mas e aí? Tem que ser da minha cabeça isso? Por exemplo, essa é uma dor, inclusive, que eu tenho, parte técnica, ok, porque eu conheço meu produto, sei as técnicas de vendas, ok, tamanho de sete, comportamento. Eu sei dos meus comportamentos, talvez eu sei da minha mentalidade, mas colocar isso no papel. Eu trago isso por uma consultoria externa, é o líder que tem que criar esse treinamento, como que é isso, Fábio? Como que eu estruturo um treinamento de vendas eficiente? Vamos lá. Pelo menos a metodologia que a gente usa. Primeiro, acho que vale separar uma coisa. Existem dois momentos que a gente fala de capacitação. E eu nem falo mais treinamento, porque assim, o treinamento subtende-se uma coisa pontual. Eu tenho um treinamento. Quando eu falo de capacitação, eu tenho uma noção de algo mais contínuo. Então, eu falo de capacitação. As pessoas precisam estar em constante evolução, em constante aprendizado. eu separo em dois momentos. Existe um momento inicial, que é o momento de onboarding. E existe um momento posterior, que é o momento que a gente chama de ongoing. O primeiro significa boas-vindas. Significa, cara, o que que eu preciso saber qual é o conjunto de competências e conhecimentos que eu tenho que ter para eu entrar nessa operação, para eu entrar nesse jogo. Imagina um jogo. jogo de futebol americano. As regras ali. O que que eu tenho que conhecer, saber, vestir, usar, para entrar nesse jogo hábito? Se eu entrar sem capacete, vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Se eu entrar sem conhecer as linhas que eu posso pisar e as linhas que eu não posso? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Esse é o mesmo raciocínio. Você, Juscel, provavelmente conhece coisas quando vai falar com o teu cliente, aborda temas, fala de mercado, fala de coisas que, num conjunto, são elementos que contribuam para que a venda seja bem sucedida. Esse conjunto de conhecimentos, regras, ferramentas e etc., precisa estar criado para o seu time ter acesso. Ou seja, o que que, em primeiro lugar, eu preciso saber para performar? Isso é parte do onboarding. Porque, se eu comecei a jogar futebol americano agora, a primeira coisa que eu tenho que saber é tudo isso para eu entrar no jogo. Eu entro no jogo sabendo jogar. Show. Show. Então, a primeira parte da capacitação para mim é isso. E aí, geralmente, o que vai envolver para ser um pouquinho mais específico? Cara, sobre a empresa, antes do produto, sobre o mercado, sobre o perfil do cliente que te compra, sobre a história dele, sobre esse ambiente de negócios. O que que aconteceu com esse nicho de mercado? São coisas que as empresas geralmente não capacitam as pessoas. Eu boto o cara para dentro, ensino ele sobre o produto e mando ele vender. Então, cara, os clientes que me compram, que dores que ele tem, aí eu entro na minha solução. Como que eu resolvo isso? Depois do treinamento de produto, depois, cara, de processos, de ferramentas, ou seja, todo o conhecimento que ele precisa para entrar e saber jogar. Ponto. Depois vem a parte de um goi. Se eu entrei e comecei a jogar futebol americano agora, passei pelo on-board, sem jogar, mas significa que eu sou um bom jogador? Não. Para ser um bom jogador vou ter que fazer o quê? Treinar. Treinar fundamentos. É me desenvolver nas habilidades em campo que eu sou mais fraco. Então, de repente, a minha, sei lá, futebol americano, na minha defesa eu sou ruim. Eu vou ter que treinar mais defesa. Aí vem a parte que tem que ser construída. A minha operação comercial tem que ser capaz de identificar quais são os pontos de evolução de cada profissional e promover a capacitação específica para aquela necessidade dele. Com, cara, o único objetivo é aumentar a conversão. Porque se o cara é ruim no processo, por exemplo, de fechamento, cara, eu vou treinar ele em fechamento. O outro, de repente, arregaça em fechamento. Mas ele é ruim em rapor. Então, é por isso que eu falo que treinamento, tende a ser muito pontual e em vendas é um processo de evolução e é individual. Então, a minha operação tem que ser capaz de promover isso. Idealmente, como é que a gente faz na prática? Para quem, de repente, está ouvindo, puta, mas como é que eu vou ter isso? É um troço muito distante. Não é, cara. Se você faz um treinamento de técnica de fechamento do teu, grava isso. Sabe? Simples assim. De repente, se você grava os treinamentos que você já faz por temas específicos, daqui a pouco você já tem ali uma estruturazinha de vários temas importantes que você vai usando para as pessoas que você já tem em casa. É como se você estivesse construindo a tua própria academia de vendas. Que você vai dando os conteúdos de acordo com o que a pessoa precisa. Então, assim, obviamente tem mais coisa, mas é, pelo menos, a estrutura principal ali de capacitação em vendas. Legal demais. Onde você bebe, cara? Onde você, quais são suas fontes de estudo que você usa para se desenvolver? Cara, é, pô, faço de tudo, assim, né? Eu tenho muitos mentores. Legal. Ontem, por exemplo, eu conversei com dois mentores meus. Um puto empresário lá no Espírito Santo e eu tenho, eu estou no momento empresarial que eu precisei buscar algumas coisas mais jurídicas, assim, esse assunto é mais chato, né? Tem gente que gosta, mas eu não gosto tanto. Então, cara, eu tive um papo também de duas horas com um mentor meu para falar sobre a parte jurídica, para entender melhor algumas coisas que o nosso negócio está passando agora. Então, mentoria, para mim, é uma das... Então, deixa eu conectar outra pergunta. Quais critérios você usa para escolher um mentor? Boa. Cara, para mim é o seguinte, é alguém que percorreu o caminho e já passou pelo que eu vou passar naquele assunto que eu tenho a dor naquele momento. Ótimo. Para mim, esse é o principal ponto. E, obviamente, que tem um alinhamento de valores ali, isso eu sempre busco, né? Show. Mas, voltando, hoje, principalmente mentoria e muito benchmark, porque, assim, eu aprendo muito na prática com as operações. Benchmark, explicando, para quem não entende, quando eu olho para as melhores práticas que tem dentro de um segmento, para mim modelar, copiar, porque você vai modelar processos muitas vezes e vai aplicar a tua essência, os teus valores. Exatamente. Eu cheguei num ponto, principalmente assim, sobre esse assunto específico, operação comercial. Cara, tudo que é livro que sai, eu leio, tudo que é ferramenta nova, todos os caras de vendas que tem aí falando, eu estou olhando. Legal. Mas chega uma hora que você, assim, faltam coisas, a gente aprende a todo momento, mas especificamente sobre operação comercial, o que mais me ensina hoje é essa troca de experiência. Então, por exemplo, eu estou agora planejando uma viagem, eu quero, pelo menos, ficar um mês aí rodando as maiores operações comerciais do mundo. Para eu, cara, dar uma olhada no que tem de novo, porque, por encresça que parível, tem muita coisa boa no Brasil, tá? Tem espaço nessa mala aí? Coloca dentro dessa mala. Tem muita coisa boa no Brasil, o Brasil está na frente de muita gente. Tem muita coisa, a gente acha que não, mas está na frente de muita gente. Não tem muita operação comercial aqui no Brasil, cara, que é modelo para fora. Mas tem muita coisa lá fora também que é modelo para cá. Então, são coisas que, para mim, hoje, são as minhas maiores fontes de aprendizados. E, cara, fora isso, devorador de conteúdos. Eu estou a todo tempo lendo, estudando, podcast, livro, se é um livro novo, eu vou lá e, cara, porque a gente que está nesse jogo tem que se manter atualizado, né? E, assim, eu, particularmente, só para fechar sobre isso, porque eu acho que é um ponto mega importante, né, cara? De onde eu bebo, né? Com certeza. Cara, o que eu vejo? Tem uma dor que é o seguinte, em venda isso acontece muito. É, a operação, ela te suga muito. O dia a dia da operação, ele tende a te fazer mergulhar nele. E aí não sobra mais fôlego para nada. Então, cara, talvez tenha um monte de gente aqui ouvindo que você não consiga estudar porque, cara, é 300% do tempo focado em entregar resultado. Isso é uma realidade, assim, de muita gente. Por que que eu falo tanto sobre ter essa gestão autônoma? Porque, cara, se você não botar a cabeça para fora, né, e beber de novas coisas, dificilmente você vai ter o que eu provoquei aqui ao longo desse papo, que é esse pensamento disruptivo, né, esse olhar fora da caixa, assim. Acho que eu só consigo ter isso se eu buscar repertório, se eu buscar olhar coisas fora, além de todo o desafio que eu já estou vivendo dentro da minha operação. Então, cara, acho que isso é uma coisa que tem que ser uma, assim, o modo desoperante por todo mundo que está à frente de operações, né? Não dá pra, a gente já até passou aqui um pouquinho do tempo, é que tem que trazer o Fábio outro dia, não dá. Tinha até outras perguntas que eu queria fazer pra ele, mas eu acho que, assim, ficou bem, já é muita coisa, é muita informação, mas, irmão, demais, onde as pessoas podem te encontrar pra te conhecer um pouco mais, dúvidas, fala igual o Alfredo, fala para dúvidas, feedbacks ou mais conteúdo, me siga, até copio algumas coisas dele, modelei algumas coisas dele, né, para dúvidas, feedbacks ou mais conteúdos, me siga, né? Onde o pessoal te acha? Boa, cara, principalmente o Instagram, tem bastante coisa lá, tenho dado uma atenção mais pra compartilhar. Instagram, endereço? FabioOliveira.sf de Sales Farming, FabioOliveira.sf Cola lá, manda direct, a gente, eu posso demorar um pouquinho, mas geralmente eu respondo todo mundo, tenho essa... Responde antes, é que você não tem noção da audiência que você vai atrair, é que o negócio está pegando. É, então, pô, manda lá que a gente... Fazer, eu respondo até onde for possível. Não, sure. A gente dá um jeito. Bom demais, bom Instagram e no Sales Club, o curso do Sales Club, procuro o Sales Club, eu virei um maior, acho que eu sou o maior vendedor do Sales Club hoje, maior taxa de conversão, maior número de clientes, ou você ainda, mas se eu faço isso, o que eu quero em troca? Cara, que as pessoas tenham acesso a isso daqui que vocês viram no podcast, né? Tivemos o Thiago Concer, tivemos o Fábio Oliveira e eu vou colocar nessa sequência lá no podcast e amanhã vamos ter o Leonardo Castelo. Meu amigo, esses três são os três mentores que vão te ensinar a criar um negócio, porra, acelerar o teu negócio, uma máquina de vendas no teu negócio e aí, meu amigo, é contigo. Então, os caras são monstros, então, tem que fazer o Sales Club, né? Tem que fazer o Sales Club. Mas você tem que ir lá ensinar a galera a fazer um pitch desse aí. Ah, é fácil, é fácil. Não, vamos pegar a notinha do dinheiro, cria isso e patrocina pra você ver se não vai dar um boom. Na hora chama, né? Aprender atenção nos cinco primeiros segundos pra aprender. Animal, animal. Gente, esse podcast é um patrocínio da Montaio Investimentos, então, se você está pensando em diversificar sua carteira, a Montaio Investimentos trabalha com estratégia através de cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem a opção de realizar a venda da carta contemplada, após a contemplação, e aí você fica com o lucro, para de pagar as parcelas, ou você pode utilizar essa carta pra investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar, ou seja, você aluga esse imóvel, o valor do aluguel cobra as parcelas e depois de um tempo, quando terminar esse consórcio, você vai ter um patrimônio, um ativo, te gerando renda vitalícia sem a necessidade de descapitalizar. Então, procura o pessoal da Montaio Investimentos, fala que eu vi no Receito Sucesso Podcast, que você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Fábio, irmão, obrigado demais, obrigado pelo bate-papo, pedir pro pessoal seguir a gente também nas redes sociais, seguir o Fábio, seguir a gente nas redes sociais, Receita de Sucesso Podcast no YouTube, Instagram, e compartilhar, assim como eu faço com o Seus Club, quando a gente gosta de alguma coisa e faz sentido pra gente, é uma maldade a gente não levar isso adiante. Então, se fez sentido pra você, com certeza vai ajudar outras pessoas, amigos, familiares, e se não fez sentido, se você não gostou, manda pra sogra, manda pro cara que você não curte, né, mas nem que for por dó, e essa eu peguei do Thiago Conce, compartilha, né, nem que for por pena, né, nem que for por pena, é isso mesmo. Nem que for por dó, né. Gente, é isso, obrigado demais, irmão. Obrigada. Obrigada. Obrigado a vocês, galera, prazerzaço. Valeu, e vamos. Valeu, bora. Valeu, gente, tchau.